Bom dia, as águias reunindo-se novamente. Esta é uma carta do Tabernáculo Branham do dia 26 de agosto de 2020. Esta carta vem do irmão Joseph Branham. Queridos santos, como o Senhor tem nos abençoado enquanto sentamos juntos em lugares celestiais, debaixo da sua grande unção, ouvindo a sua palavra com cada mensagem que nós ouvimos, Ele revela mais e mais para nós. Domingo, Ele também nos disse algo muito especial. Hoje à noite, teríamos a outra grande oportunidade. Aqui está o irmão William Marion Branham. E quando uma alma está clamando, como aquela mulher com fluxo de sangue que tocou a vestimenta dele, a Bíblia diz que ele parou. Aquilo lhe parou. Pense nisto. Somente pense nisto. Que a chamada daquele único, cego, velho, mendigo, insignificante, e com os pecados do mundo e o fardo sobre si, indo para Jerusalém para tornar-se uma oferta pelo pecado, ainda assim a chamada de uma alma humana lhe fez parar e não se mexer. Será que não é maravilhoso? Agora o irmão Joseph continua na carta. Pense nisto. Quando clamamos a Ele, não importa o que Ele estiver a fazer, isso lhe fará parar e não se mexer para ouvir a nossa petição. Quão grande és Tu, Pai? Clamemos a Ele esta noite, sabendo que Ele parará para ouvir a nossa súplica. Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Joseph Branham Que Deus abençoe cada um de vocês.